Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o professor da Universidade de Brasília, Paulo Câmara. Obrigada pela presença, Paulo. Eu que agradeço profundamente essa oportunidade. Muito obrigado. Vamos conversar daqui a pouco sobre as espécies vegetais da Antártica. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. Cientistas estão em busca de respostas sobre a evolução de plantas da Antártica. Os pesquisadores querem conhecer mais sobre a genética dessas espécies que se adaptam tão bem a um ambiente extremamente frio e seco. Paulo, quais são as plantas que predominam hoje na Antártica? A Antártica é um lugar interessante na face da Terra porque predomina as plantas que não têm flor, as chamadas plantas criptógrafas. Eu posso dizer que aqui nos trópicos dominam as plantas com flor, com fruto, as chamadas angiospermas. Lá predominam as plantas que eu estudo, as briófitas e também os líquens. E tem apenas duas espécies de angiospermas na Antártica, uma gramínea e uma cariofilácea. O resto é tudo briófita e líquen, que são exatamente as plantas que eu me especializei ao longo da minha carreira. E como é que surgiu o interesse em conhecer mais sobre essas plantas? Na verdade, a gente surgiu primeiro com a pergunta e depois a gente viu que a Antártica era um bom lugar para tentar responder a essas perguntas. Tem alguns anos que a gente tem procurado entender melhor quais são os padrões de distribuição das plantas. O que é que rege? Por que aquela planta ocorre em um certo lugar e não ocorre em outro? Especialmente as minhas plantas, as minhas, as plantas que eu estudo, elas são dispersas pelo vento principalmente. Então, estudando os padrões de vento, a gente pode tentar entender como é que ela foi parar lá, como é que ela foi parar aqui. E tem lugares que não tem explicação, como, por exemplo, as espécies que a gente vai estudar, que ocorrem apenas num polo e no outro do planeta. Então, não tem uma explicação ainda muito razoável de como é que elas conseguem ter essa distribuição que a gente chama de distribuição bipolar, né? Então, surgiu aí a primeira pergunta, como é que a gente vai poder entender esse padrão de dispersão? E a única maneira de responder isso é ir lá pegar a planta para tirar o DNA dela e estudar. Então, elas são espécies bipolares? São espécies bipolares. Nosso trabalho é em cima das espécies bipolares. Não estamos interessados em todas as espécies antárticas, estamos interessados nas espécies bipolares. Essa aqui tem distribuição nos dois polos. E você vai liderar uma expedição para a Antártica para desenvolver esse trabalho, né? Para quando está previsto a ida de vocês? A gente precisa ir no verão antártico, porque no inverno as plantas não estão lá e as condições de trabalho são muito mais difíceis. Então, a gente vai esperar o auge do próximo verão, que é janeiro e fevereiro. Esperamos janeiro e fevereiro estarmos lá. Em quanto tempo, mais ou menos, vocês vão ficar por lá? Nós estamos montando duas expedições de um mês, com mais ou menos 10 pesquisadores cada uma. Eu devo ficar os dois meses. Inicialmente, o plano é esse. Então, hoje, não existe uma comprovação de que as plantas que estão na Antártica são as mesmas que estão no Ártico. É isso? Essa é uma das perguntas que a gente quer responder. Na verdade, a gente imagina, em termos de briófita, que existem 100 espécies de briófita. Mas a gente não sabe se essas 100 espécies realmente são só 100. Podem ser mais, porque elas podem representar linhagens únicas. Linhagens que evoluíram especificamente na Antártica. Elas podem até ser parecidas na sua forma com as do Ártico. Outras pessoas falam, olha, no Ártico, essa aqui, no Antártico. É a mesma coisa, é parecido. Mas elas podem ser parecidas, mas podem ser geneticamente muito diferentes. E esse teste nunca foi feito. Sempre se assumiu, ah, não, tem 100 espécies na Antártica, tem 100 espécies e acabou. Essa é a diversidade morfológica. Nós não conhecemos a diversidade genética. É isso que nós vamos procurar. E do ponto de vista da pesquisa, é muito importante também saber o que faz com que essas plantas se adaptem tão bem a condições adversas como o clima tão frio e seco como a Antártica. Veja bem, a Antártica é o continente do superlativo. Então, é o continente mais frio, é o mais isolado, é o que mais venta, é o mais alto. Tem um buraco na camada de ozônio, que deixa que as radiações ultravioletas passem com muita intensidade. Então, não é qualquer organismo que sobrevive nesses ambientes. E são seis meses que você tem também de sombra, onde você também não tem luz. Para a planta, a luz é fundamental, para a sua fotossíntese. Então, como é que a planta consegue sobreviver? Ela vai ter que ter um aparato realmente metabólico muito peculiar para sobreviver ali. E tem embriófita que sobrevive 400, 500 anos debaixo do gelo. Tem casos de geleiras que agora com o aquecimento global, as geleiras vão retraindo e as embriófitas que estavam debaixo, por 400, nos últimos 500 anos, estão vivas lá debaixo, estão se reproduzindo ali embaixo. Então, elas são organismos que podem nos ensinar muito sobre longevidade, sobrevivência em ambientes extremos. Certamente, muito mais até do que as plantas tropicais nesse aspecto. E qual que é a importância delas por equilíbrio ambiental? Isso é uma das coisas que a gente está investigando. Na Antártica, basicamente, a vegetação é composta por briófitas e líquens. Então, sem ela, você não teria vegetação e toda aquela cadeia alimentar estaria comprometida. Briófitas fazem fotossíntese, servem de abrigo a animais, tem organismos que vivem a vida inteira na briófita. Eles nascem ali, se reproduzem ali, morrem ali, espécies de rotíferos, tardígrados. Então, ali você vê aquele musguinho pequenininho ali, mas ele tem um mundo vivendo ali, associado. Você tira aquela plantinha e todo esse mundo associado desaparece. E na Antártica, isso é mais complicado, porque esse mundinho associado é um mundinho único, que só tem ali, são organismos adaptados àquela condição de frio, de extremo sol, de extremo sombra no inverno, ultravioleta, ventos, temperaturas extremas. Como é que eles conseguem isso? Se a gente não cuidar dessas briófitas, elas vão desaparecer. E junto, todo esse ecossistema associado vai desaparecer e a gente nem vai ter tido a chance de estudar esses mecanismos. Para a questão também das mudanças climáticas, essa pesquisa vai ser fundamental também, estudar essas plantas. Sim, porque à medida que a Antártica esquenta, e tem regiões da Antártica que são as que mais esquentam no mundo, como a Península Antártica, essa composição vegetal vai mudando. Então, vão chegando plantas de outros continentes que começam a poder se estabelecer na Antártica. E essas que são, digamos, mais originais da Antártica, elas vão perdendo espaço. Se a gente não fizer essa investigação logo, talvez, se as tendências continuarem, essas plantas nem vão estar lá daqui a algum tempo para a gente poder investigar. E do ponto de vista econômico, essas espécies, elas têm algum valor, Paulo? A gente sabe que briófitas produzem um monte de substância química. Tem vários compostos que a gente chama de compostos secundários, além de antibióticos. Mas ninguém nunca se interessou em verificar isso do ponto de vista comercial. Então, tem, tem essas coisas todas de sobrevivência no gelo, sobrevivência no frio, sobrevivência no escuro. Além disso, produzem antibióticos, produzem substâncias químicas para evitar predação. Isso aqui ninguém come briófita. Você nunca vai encontrar um briófita mastigadinha, comidinha para outro bichinho, ninguém come. Porque elas são extremamente impalatáveis, porque estão cheias de compostos secundários. Mas, olha só, no Brasil inteiro, existem cerca de 11 pessoas que estudam briófitas. 11. Por que tão poucas pessoas? Porque as pessoas se interessam mais pelas angiospermas, são as plantas mais bonitas, quem tem interesse comercial mais definido, são plantas comestíveis. E as briófitas e outros organismos ficam deixados a segundo plano. No meu departamento, nós somos 17 professores. 15 estudam angiospermas. É mais do que tem no Brasil inteiro estudando briófita. Só no meu departamento, na UNB. Então, falta gente para estudar. E no mundo, como é que está essa distribuição? Mais ou menos umas 100 pessoas no mundo inteiro que estudam briófita. Eu fui a um congresso internacional em Kuala Lumpur, congresso internacional de briólogos, tinha 120 pessoas. Estuda tudo, de ecologia, anatomia, fisiologia, essa parte química, tudo isso chega a 120 pessoas. É uma quantidade ínfima, comparado com outros grupos principalmente. Paulo, a Antártica é um continente muito estudado e pesquisado, mas ainda se sabe muito pouco sobre a biodiversidade do local? Verdade. No caso do Brasil, já tem 33 anos, se não me engano, faz 33 anos que o Brasil tem a presença na Antártica. Mas muita coisa na falta de ser feita. O Brasil atua basicamente em uma região específica do continente, nas Ilhas Shetland, na Península. E existem várias outras áreas da Antártica que são basicamente inexploradas, inclusive para outros países. Não é todo lugar que vai ter briófita. Existem grandes regiões da Antártica que são gelo, 4, 5 quilômetros de gelo. As briófitas não vão ocorrer ali. Mas tem lugares que elas ocorrem, como no alto das montanhas, nas montanhas transantárticas. Mas para chegar lá é muito difícil, muito complicado. Então, envolvimento também logístico, avião que possa pousar no gelo, gente para subir montanha. Você sabe que tem músculo crescendo na boca do vulcão. Tem vulcão na Antártica. Como é que você vai chegar lá? Primeiro para chegar no vulcão já é uma complicação. Depois para subir no vulcão, outra complicação. Então, existem muitas áreas inacessíveis, muitas áreas de difícil acesso. Então, tem muita coisa para se estudar. Eu poderia ficar o resto da minha carreira estudando briófita na Antártica e não ia faltar assunto. E qual o impacto dessa pesquisa, desse estudo, desse tipo de espécie para o Brasil, por exemplo? A gente pode pensar no impacto científico e no impacto geopolítico. A presença do Brasil na Antártica é uma presença importante do ponto de vista geopolítico. E também tem a presença do cientista, da ciência produzida na Antártica. Se a gente conseguir descobrir como é que essas plantas têm essa distribuição tão anômala, isso pode nos ajudar a entender padrões de distribuição de vento. Não talvez o vento como ele venta hoje, mas como é que ele ventava ano passado. A gente sabe que a Antártica, por exemplo, há alguns milhões de anos atrás, era quente, extremamente úmida. Mesmo que ela já estava no polo, ali havia florestas tropicais, que a terra era um pouco mais quente. Então, como é que era o clima naquela época? Como é que eram os ventos naquela época? Isso pode nos ajudar a entender como é que o tempo mudou de lá para cá. E pode nos ajudar, portanto, a entender como é que o tempo, o clima vai mudar daqui para frente. E num tempo que se fala tanto das mudanças climáticas, eu acho que o estudo da Antártica, mais do que nunca, é relevante. Sem falar os colegas que estudam gelo, os colegas que estudam árvores migratórias, os colegas que estudam solos. Existe toda uma equipe de estudos da Antártica em todos os seus aspectos, que vão ajudar a gente a entender. Pois agora eu estava passando os dias em Campo Grande e eu achei que ia fazer frio lá em Campo Grande, Mato Grosso. Eu achei que fosse fazer calor, né? Estou acostumado a ir para o Mato Grosso. Estava frio. Por que estava frio aquela semana? Esse é o resultado de um evento que aconteceu na Antártica, alguns meses atrás. E esse frio chega até a Brasília, chega até a Amazônia, influencia o mundo inteiro. Então, entender um pouco a Antártica, a gente tem uma cultura... A Antártica está longe, não tem nada a ver com o Brasil. Não está longe. O Rio Grande do Sul está mais perto da Antártica do que está de boa vista. Então, a influência da Antártica no Brasil é muito maior do que a gente imagina. A gente tem essa cultura do Brasil, um país tropical, não tem nada a ver com gelo. Tem tudo a ver com gelo, sim. E o Brasil, ele realiza pesquisas da Antártica já tem algum tempo? Se não me falem, é mais de 33 anos. Essa vai ser a 33ª Expedição Antártica. Começa na década de 80 e vai até hoje. A previsão é continuar. O Brasil acabou de lançar um plano para os próximos 10 anos. O que ele quer fazer na Antártica? Os próximos 10 anos. Foi lançado recentemente no encontro do Tratado da Antártica, que aconteceu aqui em Brasília, onde foi lançado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia uma cartilha. O próximo 10 anos do ProAntar. Como é que vai ser o estudo da Antártica nos próximos 10 anos? Ou seja, o Brasil está na Antártica para ficar. E onde que vocês vão ficar lá, hospedados, depois do incêndio da estação? A estação pegou fogo, um incidente bastante grave, vocês acompanharam pela imprensa. Hoje existe uma estação provisória, construída lá, que eles chamam de Modos Antárticos Emergenciais, que estão à disposição do cientista, além de dois navios polares, o Almirante Maximiano e o Ari Rongel, que também estão à disposição do cientista. Além das estações de países amigos. Tem vários países que têm estações na Antártica, Polônia, Chile, Argentina, que gentilmente também permitem que a gente use as estações deles. Mas o nosso pessoal vai ficar menos de acampado, porque a gente precisa ir para alguns lugares onde não tem estações. Então a gente precisa colocar o pessoal em barraca e dormir lá 20 dias no meio do relento, no meio do frio. Essa aí, então, seria uma das dificuldades que vocês vão poder encontrar lá. É uma das dificuldades. A gente precisa que a Marinha nos dê o apoio logístico, eles sempre nos dão, para levar a nossa turma até um certo ponto, onde você não chega a pé, onde você não tem condições de chegar, às vezes só chega de helicóptero. Desembarca a turma lá, monta a barraca e o navio vai embora. Me pega daqui a 20 dias. Aí o barco volta naquela data e resgata você e as suas amostras e o resultado da sua pesquisa junto. Então, para ir para a Antártica tem um certo perfil, a pessoa tem que estar disposta, né? A ficar 20 dias isolado, num lugar onde você não vai ter televisão, em alguns dos confortos do mundo moderno, a internet, né? Na estação científica tem internet, mas no acampamento não. Não tem celular, né? Então, é uma vida um pouco diferente. Paulo, como é que então surgiu o interesse de ir até a Antártica fazer esse trabalho? Então, a gente começou com um projeto que a gente tem na Ilha da Trindade, que aliás é um outro projeto bastante interessante, do qual a gente pode falar em uma outra ocasião. Estão convidados para ir lá. E esse projeto nos mostrou que o DNA é uma ferramenta muito poderosa, que nos ajuda a entender melhor os padrões de distribuição e o número de espécies que realmente existem nos lugares. Então, a gente tinha uma estimativa, deve existir tantas espécies. Se eu uso o DNA, na verdade, existem muito mais. Porque aí ele é um ambiente isolado, né? Então, a plantinha chega lá, fica isolada do continente, acaba passando por um processo de uma despeciação. A Antártica funciona da mesma maneira. É uma grande ilha isolada do continente, bom, de certa forma, isolada do continente, que nos permite esse estudo. O que acontece com as espécies que estão lá? Elas estão isoladas do continente, não estão? Elas trocam genes com o continente, não trocam? Então, a gente começou com a pergunta. E aí o CNPq tem o edital, que a cada dois anos é colocado a comunidade científica. Nós concorremos e ganhamos. Então, agora nós vamos testar nossas ideias em locos. E vai ser a primeira vez que vai ter esse trabalho, né? Esse tipo de pesquisa sendo realizada na Antártica? Vai ser a primeira vez. A gente tem alguns trabalhos desses usando o DNA, mas muito mais voltado para o Ártico e para as regiões subantárticas. Patagônia, por exemplo. No continente Antártico mesmo, acho que nós vamos ser os pioneiros. No caso, você disse que também vão ter pesquisadores com experiência, também que já tiveram no Ártico, né? Exato. Qual é a linha de atuação desses pesquisadores que estão indo nessa expedição? Então, nós temos um convênio muito forte, já há muitos anos, em várias linhas do nosso laboratório, com o pessoal da Universidade Leiden, na Holanda, que já desenvolve trabalho no Ártico. Eles já coletaram essas plantas lá no Ártico para a gente e agora nós vamos coletar as plantas do Antártico. Então, nós vamos poder comparar os dados que eles já têm com os nossos dados que nós vamos produzir na Antártica. É o pessoal que trabalha na mesma linha que eu, só que lá no Hemisfério Norte. Então, o trabalho que vai ser realizado na Antártica vai ser de fazer a coleta dessas plantas. Exatamente. E o restante do processo vai ser feito aqui no Brasil mesmo. Exato. Nosso trabalho na Antártica é ir ao máximo de lugares possíveis. Nós só temos dois meses ao verão Antártico, né? Então, a gente tem que ir no máximo de lugares possíveis, nesse período de tempo, coletar o máximo das amostras possíveis e trazê-las para o nosso laboratório aqui em Brasília. E aqui é que vai ser feito todo o estudo. Nós temos alunos de mestrado, alunos de doutorado envolvidos, extração desse DNA, amplificação desse DNA, análise desses dados e, eventualmente, a publicação dos resultados. Vai ser feito aqui. Nós trabalhamos lá de coleta. E em quanto tempo essa pesquisa vai levar, né? Nós temos financiamento para três anos. Então, esperamos que daqui a três anos a gente possa já ter, quem sabe, já respostas para mostrar para vocês. E quais instituições também que estão envolvidas nesse trabalho? São várias instituições. Basicamente, são dois grupos que nós estamos trabalhando, os briófitas e os líquens, né? Os líquens é liderado por um colega da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o professor Adriano Spilman. Então, é interessante que a Brasília e Mato Grosso do Sul, duas instituições do Centro-Oeste, trabalhando na Antártica, né? Que, tradicionalmente, é uma coisa de eixo sul-sudeste do Brasil. Então, isso traz um pouco o Centro-Oeste para o foco. Então, nós temos a UFMS, né? Federal do Mato Grosso do Sul. E nós temos a Universidade de Magalhães, no Chile. Temos a Universidade de Leiden, na Holanda. Naturalis, Bairro de Versa Centro, na Holanda. O pessoal da Universidade de Chicago. O pessoal da Universidade de Vinha del Mar. Da Estação Científica Charles Darwin, no Equador. O pessoal da Conicet, na Argentina. E, se espero, não se esqueci de ninguém. Então, envolve outros países. Vários outros países. Argentina, Chile, Equador, a Holanda, Estados Unidos, Brasil. Que eu me lembre, talvez eu tenha esquecido alguém. Mas, e qual é a importância de ter essa parceria com outros países, nesse tipo de pesquisa um pouco mais complexa? A Antártica é um dos lugares onde parece que a humanidade resolveu fazer as coisas certas. Lá, a Antártica é regida por um tratado, né? Então, não tem território. Todo mundo tem que trabalhar em colaboração. Então, você precisa ficar... Agora, o Brasil, por exemplo, vai iniciar a reconstrução da sua Estação Antártica. Então, provavelmente, a Estação Antártica brasileira não vai ter todas as vagas disponíveis que eles vão estar trabalhando para reconstrução. Então, eu vou precisar usar a vaga dos argentinos, uma vaga na Estação dos Chilenos, dos Poloneses. Ou eu posso ir para uma determinada ilha e os chilenos vão para outra, os argentinos vão para outra. Então, você consiga abranger o maior número possível de lugares. E depois, o mais legal é a troca de experiência, troca de dados. Uma vez que os dados estão gerados, você discutir os dados com seus colegas. Olha, o DNA está contando isso. Ah, mas será que não é aquilo? Aí você começa a criar discussão com seus colegas de outros países. Isso é muito interessante. E quantos pesquisadores que vão? Nós pedimos, nós vamos saber ainda isso, a partir do momento que a Marinha divulgar o resultado das nossas solicitações. Nós pedimos 10 vagas para o primeiro verão e 10 para o segundo, segunda estação. Então, se janeiro, 10 pessoas e fevereiro, mais 10. Mas vai depender um pouquinho das vagas, o navio, a gente que decide. E quais são os resultados esperados para esse trabalho, Paulo? Para essa primeira fase ou para você falar para o projeto de junho? É para a pesquisa como um todo. Como um todo. Nós esperamos ter uma noção se essas espécies bipolares de fato são bipolares ou se elas representam linhagens evolutivas únicas. Se elas são espécies que nunca tinham sido detectadas. São espécies que passaram desapercebidas e estão ali. Em vez de ver 100 espécies da Antártica, pode haver 200, 300 espécies da Antártica. E ninguém se deu conta disso porque ninguém testou a sua diversidade genética. Então, a gente espera, daqui a 3 anos, poder contar um pouco dessa história evolutiva, um pouco dessa diversidade genética das briófitas e dos líquidos da Antártica. E em relação às mudanças climáticas, qual seria a importância dessa descoberta de, ao invés de ter 100, ser, na verdade, 200 espécies? Isso tem implicações grandes na conservação. Porque se essa planta, ela nunca tinha sido detectada antes, ela só existia ali, ela é uma espécie endêmica daquele lugar, se isso ocorre ali. E se o lugar mudar a temperatura, esquentar ou esfriar, ela pode desaparecer dali. E se ela desaparecer dali, ela vai desaparecer do mundo, porque ela só ocorre ali. E se a gente não estudar, não coletar, não entender quem ela é, como ela vive, como ela sobrevive, ela pode se desaparecer sem que a gente nem tenha sabido que ela existiu. Eu tive a satisfação, ou não, recentemente, de descobrir uma espécie nova extinta. O cidadão coletou a planta na natureza e colocou no museu e morreu. Essa planta desapareceu da natureza, ela foi extinta, só ficou no museu. Aí eu fui no museu, é uma espécie nova, mas não tem mais a natureza. Agora que a gente percebeu que ela era nova, já é tarde. Espero que isso não ocorra com as espécies da Antártica. A gente perceba que elas existem, que elas estão ali, para serem estudadas antes de elas desaparecerem. E essas espécies que estão na Antártica, elas também estão em outros continentes, em outros locais do mundo? Então, nós temos, sim, existem várias espécies que são mais cosmopolitas, mas o nosso interesse maior é nessas que são bipolares, que só ocorrem no Ártico e no Antártico. E a pergunta é por quê? Por que só tem a linha aqui? Como é que elas chegaram de um lugar para o outro? Vieram do Ártico para o Antártico, do Antártico para o Ártico? Quem que levou? Porque não tem corrente de vento, né, nessa distância toda, nunca tiveram colados, né? Como é que essa distribuição aconteceu? A gente quer entender isso, é um mistério, né? Na biologia, isso é um mistério. E a gente só vai conseguir responder isso com o DNA. Paulo, e vocês estão indo, né, por meio do CNPq. Existe muita burocracia nessa questão de ir até a Antártica, fazer esse tipo de trabalho? Ir na Antártica é um processo complicado, sem dúvida. Primeiro, você precisa de financiamento. Nesse ponto, o CNPq está nos financiando. O ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro, é regido por quatro ministérios. Ministérios de Ações Exteriores, Ministérios da Defesa, Ministério do Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, todos eles precisam avaliar o seu projeto, todos eles precisam, dentro da sua especificidade, avaliar se o seu projeto é viável ou não, se vale a pena investir nesse projeto ou não. Então, todo esse processo é muito complicado. E tem a complicação logística. Ah, eu quero ir para tal lugar, mas o outro cientista quer ir para outro lugar, só tem um navio. Para onde a gente vai? Eu quero ficar um mês, mas o outro também quer ficar um mês. Como é que a gente coloca todo mundo junto? A Marinha, ela é sensacional nisso aí. Eles conseguem fazer toda essa logística, colocar todo mundo em ordem. Todo mundo acaba indo para onde tem realmente que ir. E eles fazem essa logística para a gente, que é extremamente complexa. Envolve navios quebra-gelo, envolve helicóptero, envolve estação, envolve alimentação, envolve transporte, envolve passagem, envolve tempo, clima, um monte de fatores. Então, é uma operação complexa. Tanto que você tem que fazer um treinamento antes para você ir. Tem que fazer um treinamento pela Marinha para as condições climáticas que são complexas lá na Antártica. Especialmente na Antártica, onde nós vamos trabalhar, na Antártica Marítima, onde o tempo muda de hora para a outra. Você tem vento de 180 km por hora. Você pode ficar 3, 4 dias com vento de 180 km por hora. Isso não é simples, né? Pode trazer sérias dificuldades para o seu projeto. E como é que é feito esse treinamento? É aqui mesmo? Como é que é feito? É feito no Rio de Janeiro, na Marambaia, na Estação da Marinha, lá na Marambaia. É o centro de adestramento e instrução dele na Marambaia. Então, você vai para o Rio de Janeiro, vai para a Marambaia, lá a Marinha ensina você a montar essas barracas, a preparar aquela comida, andar no helicóptero, se acontecer algum acidente de helicóptero, como é que você faz? Como é que você sobrevive na água? Como é que você flutua? Virar um bote? Além de aulas teóricas sobre o Tratado da Antártica, as questões ambientais. Antártica é um lugar que você tem que trazer todo o seu lixo de volta, você tem que trazer todo o seu impacto de volta. Então, como é que você faz comida? Como é que você usa banheiro? E como é que você traz esses registros de volta para o Brasil? Tudo isso é também ensinado lá no treinamento, para evitar que o cidadão vá lá, primeiro, corra risco de vida, e segundo, não cometa nenhum ato proibido pelo tratado, pelos protocolos que regem o meio ambiente da Antártica. Paulo, o pesquisador, o cientista, ele trabalha com hipóteses, né? Qual é a sua hipótese em relação à pesquisa que vai ser realizada lá na Antártica? A minha hipótese é que não existem 100 espécies de briófitos, existem muito mais. Por que você acha isso? Porque é isso que a gente encontrou na Ilha da Trindade, é isso que a gente tem encontrado usando o DNA. Populações isoladas, como o Antártico, como a Ilha da Trindade, elas tendem a formar linhagens evolutivas independentes. E que a morfologia desse grupo não é tão bem conhecida. E na prática, o que isso significa? Isso quer dizer que esse grupo que ninguém dá bola, né? Que ninguém estuda, que é considerado secundário, só tem 11 pessoas estudando, ele pode ser talvez um dos grupos, ele já é o maior grupo de plantas terrestres depois das angiospermas, ele pode ser ainda muito maior do que a gente imagina. Então isso pode chamar a atenção, vamos estudar de mais gente para estudar esses grupos, vamos estudar de mais gente para entender esses grupos. Ele pode ser bem maior do que a gente imagina. E que tipo de contribuição, então, científica vai ficar aí com essa pesquisa, com essa expedição que está indo para a Antártica? Muita coisa pode acontecer. Em cima dessa nossa hipótese, nós vamos confirmar ou não a existência da bipolaridade. Existem espécies bipolares, não existem, e qual é a explicação para esse fenômeno? Esperamos responder isso nos próximos três anos. Ok, Paulo. Então, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, é uma excelente oportunidade estar com vocês. Acho que a ciência antártica e a ciência em geral, ela tem que comunicar com o público, é verba pública, né? Você tem que dar uma sensação para a sociedade do que está acontecendo, onde vamos, o que vamos fazer e por quê. Então, sempre que puder, estou à disposição para, enfim, conversar sobre a Antártica. Ok, e sucesso aí nessa empreitada. Muito obrigado, com certeza. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho